um dos maiores megalitos aqui eu vou botar aqui para poder fazer uma filmagem um dos maiores megalitos é uma maior caverna é muito incrível deve ser toneladas e toneladas de peso assegurado por pedras essa caverna incrível são as aventuras do mundo e até entrar tem escadas aqui tem escadas e bateu para cá e vai subir para cá e vai entrar uma megalitos tem nomes colocados aqui assim um galitos nessa região é impressionante é impressionante o tamanho desse megalito dessa caverna aqui nesse local mas ela é muito grande ela é impressionante de grande ela olha para vocês eu tenho uma ideia eu vou descer mais aqui para mostrar para vocês o que é olha aí tem mais lá para baixo tem mais aqui tem mais aqui olha aí parece que ela caiu lá de cima o vale dos gigantes olha lá lá tem outras é muito é muito para cá tem mais aí olha lá tá vindo aí não conseguiu ir para lá não conseguiu ir para lá não conseguiu?